Rapazes, deixa eu mostrar um negócio pra vocês Deixa eu mostrar um negócio pra vocês As vezes eu me pergunto, né mano, porque ser humano é um bagulho engraçado Meu pai me mandou uma foto aqui, meu pai me mandou uma foto Aí mano, eu mandei um notebook pra meu pai Pai, não sei se vocês sabem aí, a galera que não sabe da história, né Mas meu pai, rapazes, pra mim, o Guerreiro é tudo do melhor que existe Quando eu vou comprar alguma coisa pra mim, eu sempre seguro, penso se é relevante Quando é pro meu pai, é do melhor que existe sempre E daí eu lancei um notebook pra ele brabo, notebook de 20k Por quê? Pai, eu falei, porra pai, pra você poder assistir o Baiana Lista E assistir o jogo ao mesmo tempo, né Na TV e no notebook Olha o que que ele faz, olha o que que ele faz, rapazes Olha o que que ele faz Ele bota o Baiana Lista nos dois Então ele não vê o jogo, ele só vê a gente falando duas vezes, ó Olha lá Mano, caralho, olha essa situação, rapazes, não é possível, mano Eu mandei um monitor pra ele poder assistir um, porra, assistiu o jogo e nós conversaram ao mesmo tempo Porque antes ele só tinha um monitor, né Aí eu mandei um notebook, mas brabo Ele bota as duas telas aqui e nós E não vê o jogo não, só escuta a gente conversando Esse aí é brabo, esse aí é brabo O Bai é um pão não, aí é o Bai é um pai 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 É o Bai é um pai